Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é pra responder uma dúvida que eu recebo muito, tanto em comentário quanto no direct do Insta, que é Eu preciso trocar toda a fralda ecológica ou eu posso trocar só o absorvente? Vamos descobrir? Mas antes de eu contar isso pra vocês, já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Então vamos lá. Principalmente quando tá pensando em começar a utilizar a fralda ecológica, né? Se precisa trocar tudo ou só absorvente. E eu entendo essa dúvida de vocês pelo simples fato de que a fralda, né? Ela acaba sendo um valor bem mais alto do que o do absorvente. Então, uma maneira de querer economizar nos faz pensar nessa possibilidade, né? Então a resposta que eu vou dar pra vocês é que depende. Depende. Por que depende? Depende da que fralda você tem e da maneira que você utiliza os absorventes. Por exemplo, pra quem quer trocar só o absorvente e utilizar a mesma capa, né? A parte de fora. Tem fraldas ecológicas que são capas mesmo. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links dessas capas, caso vocês tenham interesse, das lojas que eu recomendo vocês comprarem. Por quê? As capas não tem esse tecido aqui. Não tem esse bolso pra você estar inserindo o absorvente. Ela tem apenas uma partinha aqui e uma partinha aqui pra gente encaixar o absorvente. Então se a criança fez xixi e só sujou o absorvente quando se utiliza a capa, a gente tira o absorvente e coloca um absorvente novo e a parte de fora permanece o mesmo. A não ser que tenha feito aquele cocô explosivo e tenha sujado a fralda. Aí vai ter que trocar tudo. Porém, mesmo quem utiliza a fralda, né, tem a fralda pocket, pode estar falando mas eu tenho a pocket, eu não vou comprar capa agora, eu tenho que sempre trocar tudo. Se você utilizar o absorvente aqui dentro do bolso, sim, você vai ter que trocar tudo porque essa parte vai ficar molhada. Se for o cocô, o cocô vai sujar essa parte e você vai ter que trocar tudo. Porém, você tem a opção, que eu já vi, inclusive, algumas mães fazendo que é colocar alguns absorventes aqui e outros fora ou simplesmente todos aqui fora sem ser dentro do bolso. Porque vocês colocando aqui, essa fralda mesmo sendo pocket vai ter uma função muito próxima da capa, né, que os absorventes vão estar aqui. Então, seu filho fez xixi, fez cocô, tira esse absorvente e coloca outro limpo a não ser também que tenha sujado a fralda. Então, se você quer utilizar a fralda ecológica e está querendo ver maneiras de economizar mais sim, essa é uma maneira de você estar economizando porque, por exemplo, de quatro trocas, você vai precisar apenas de duas fraldas de resto, você só vai trocando os absorventes. Então, sim, é uma ótima opção para estar economizando e fica essa dica para vocês também, né, que não tem tantas fraldas mas consegue ter mais absorventes para estar fazendo aí enquanto ou aumenta a quantidade do seu enxoval ou para permanecer assim se for uma opção prática para vocês. Então, acho que com esse vídeo eu consigo responder essa dúvida de vocês. Espero muito que tenha ajudado. Se alguém aí faz de algum outro jeito, conta aqui nos comentários para a gente porque com certeza vai ajudar muitas outras mamães também que estão pensando em começar no mundo das fraldas ecológicas. Ou também dá uma estralhinha, uma ideia muito legal para quem já usa e fala, nossa, não tinha pensado nisso. Acho que toda troca é válida. E o vídeo de hoje é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.